Já pensou se isso aqui some e vai? Minha mãe! Não sei! Lutamos sorrisos! Ai, menina! Pode ver, o meu gato teve um inferno. O meu gato morreu. Se o meu gato morreu, eu não perdoe vocês, não linda. Ai, meu Deus do céu. E aí, amor, o que você tem pra dizer? Estou extremamente roteada com você. Comigo? Sim. Por quê? Porque eu queria trocar de calça, você não me deu. Olha, que mentira! Eu ainda falei pra ela, vamos gravar. Nossa, o melhor presente de aniversário que eu recebi na minha vida! Ah! Net da Caio. Desliga o seu. E aí, galerinha? Gente boa! Tranquilo na limoa! Essa coisa me enganou. Flávio quase teve um infarto com os fogos. Quase matei todo mundo, entendeu? Não, eu sabia. Não, e o pior. Ele sabia. Eu avisei ele que eu ia soltar fogos. E a pessoa esqueceu do fogos. E quando eu disparei o fogos aqui? Por quê? Detalhe. Sogrinha, quando você estiver chegando, você me avisa. Que eu quero filmar desde os fogos. Estou mandando mensagem parada lá na esquina. Falei, vamos embora. Subi a escada, acendi as velas do bolo. Ligamos o negócio. A pessoa quase infartou. Essa aqui saiu correndo com as duas mãos na cabeça. O gato dela quase se infartou. Mas estamos aqui. E a Puga só está viva porque está surda. Meu Deus. Quer só ver se eu sou? É que está com uma brava. 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 Eu só vejo se eu sou. Eu rio do susto do Flávio e se mijoou todinha. A Jennifer estava vendo o vídeo do susto que o Flávio deu do fogo e se mijo todinha. Ele está com que rio. Olha, linda. É melhor. É melhor. Geralmente quem faz xixi na calça é eu. Mas eu vejo que é ela. E agora eu estou um pouco mais apresentável. Tá, querido? Eu quase pulei ali do outro lado com a bomba. Com a bunda toda. A bomba. Eu entendi. Bunda. Eu parei na metade. Vai lá em cima. Daí eu subi mais de grava. Vai, vai. Nunca mais. Você conte comigo. Vamos ver aqui. Não sei como você não viu. A sua avó vai me mirar. Não faz. Eu voltei no banheiro. 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 Pelo amor de Deus. Você vai tropeçar nesses caras. Vem cá. Fala assim. Flávio. Fala. Flávio. Você está aérea. Chama ele. Para ele te mostrar. Para ele te mostrar o quê? Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Vai falar. Vai falar. Eu tenho medo. O que? Olha o que ela fez. Só porque ganhou aqui. Olha o que ela fez. Olha. Olha. Está vendo? eu quero Flávia essa é a filha filma a cara desse Smurf e quer que a boca da Emilia? escreve deixa o like faz assim deixa o like deixa o like vai olhar ali no espelho Caio não tem essa bocona não assim que você fala que me ama linda e ficou me mandando trazer ela me mandou 899 mensagens, Caira já arrumou a casa Caira, Caira, você arrumou a casa e eu já arrumei porque não é porque eu te amo você é linda mas você acreditou? que eu era linda eu achei que ia vir né falei isso hoje é fogo do meu pai vamos arrumar a casa que eles vão vir ali ó meu Leonardo venha achei aqui ó filma aqui ela virou na Cheroline na Lilica será que ela fez? eu sei ela tava com a perna ela me aberta assim ó ela ela não molhou o sofá é lógico eu me lavo falei não tira olha lindo tá vendo? ele é uva Deus é mais tá bonitinho meu Deus vinho misturado com qualquer não dá um selinho que isso? a boca da Carla não não é? vai olha aqui você perdeu eu não tenho paciência aqui tem muita gente tô ficando louca olha essa essa barulheira eu não tô aqui mas eu ainda tô vai e eu começo vai ai linda vai compartilhar aqui mãe eu tô nem bom vem abel eu tô chamando parabéns pra você Nossa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida O Deus ao seu lado, o nosso cotida, que a vida lhe seja o eterno seu dia Este ser falou assim, filha vou fazer um chá de panela pra você, pergunte onde é que tá Você não tá longe assim, filha, e tá aqui ainda, vou bolar Então foi isso, a minha surpresa, que eu não sabia que tava parecendo uma mendiga Que o Flávio quase teve um infarto comigo, ela quase morreu Que a minha avó está linda com esse batom do Coringa E minha mãe está maravilhosa com esse brinco dos búzios E olha lá o bolo, olha o bolo E a Jennifer saiu mijada, lembra? O bolo de Nayara, bolo de Nayara, bolo da Nay, linda, maravilhosa Vem aqui Flávia, mostra lá o bolo da Nayara Nay, obrigada, eu te amo Que delícia Linda, 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 linda A gente depois se tira foto Tá caindo, tá caindo Obrigada por assistir Tchau gente, curte, deixa o like e se inscreva no canal Tchau Tchau